Advancer ABC vende muito, sabe por quê? Não vou nem ficar te falando muito, tá? Olha aqui por quê. Vamos começar já entregando o segredo da Luciana. O Celeron 400, Luciana, em que configuração? A configuração básica é 32 de memória, HD de 4.3, kit multimídia 44, fax 56, monitor de 14, tá? Gabinete, teclado e mouse. No Celeron dá pra fazer R$ 1.299. A vista? A vista dá pra fazer em 3, tá? Em 3 vezes? O mesmo preço a vista em 3 vezes? Isso mesmo. Ótimo, então olha, nessa mesma configuração você pode levar também um pente, um 2,400. Por R$ 1.539. Em 3 vezes também, sem juros? Em 3 vezes também, sem juros. Que beleza, agora em qualquer um dos micros, acompanha, olha, tá aqui. Capa, fone... Microfone, 50 horas de internet e o mousepad. E o mousepad, que beleza, ótimo. E tem mais, ó, tem um pente aqui pra você, esse seria o 3, 450. Isso, que é uma capacidade maior, né? R$ 1.749, com a mesma configuração e também em 3 vezes sem juros. Em 3 vezes sem juros. E ainda tem mais promoção. Eu tava falando por que eles fazem tanto sucesso e vendem tanto por tudo isso. Porque tem esse preço bom, facilita o pagamento em 3 vezes sem juros. E tem mais, pra você que comprar o micro, mais a impressora que tá aqui... Mais o scanner, mais o software original, né? Vai levar também a mesa de brinde. Essa mesa que tá o micro? Isso. Ganha a mesa de presente, é bom, não é? De segunda a sexta-feira até as 18 horas, no sábado até as 16, no domingo não abre. Não, domingo não. Avenida Presidente Kennedy... Ah, não, Avenida Kennedy... Kennedy 137, ao lado do Corpo de Bombeiros de São Bernardo. Telefones. 452-33-444 e 433-25872. Advança ABC, não esqueça o nome.